Tá gostando do filme? Ah, por enquanto tá legal, né, velho? O que é isso? Os caras são machistas, velho. Machistas não, bolinadores, né? Se você não fosse menina, eu quebrava a tua cara. Ih! Ah, você pediu. Que burro, velho. Caraca, moleque otário. Você é uma idiota. Bem feito, velho. Moleque burro, velho. Caraca, a estética desse filme é muito anos 2000, velho. Parece a hora do Rush. Parece. Eu não sei se eu gosto muito dessa estética, velho, mas... É bem característica, pelo menos, né? A droga, a boda dessa mulher tá na frente. É muito grande, velho. Lendo de forma natural. Nossa, com essa qualidade horrível aí, mano. Qual é o melhor filme da Sandra Bullock? Mano, tem um que ela faz, tipo uma... Um par com a Melissa McCarthy, eu acho. Porque ele lá é muito bom, velho. Não é possível. Meu irmão, o cara tá roxo já, velho. Mano, o cara vai morrer, velho. O cara deve ser muito agoniante morrer engasgado, velho. Pior do que morrer afogado, eu acho. Nossa, mas ela continua com o mesmo estilinho de nerd, velho. De criança. Não mudou nada, velho. Isso aí é... Solidão, cara. Tá descontando a raiva por ser uma mulher sozinha, velho. Porque na gringa eles preferem mulher magrinha. Já no Brasil tem que ter boda e p*** grande. Porque a gente tem bom gosto, né? Quando a mulher tem p*** grande lá, eles falam que é gorda, velho. FBI, é melhor ficar fora disso, não é senhor. Dá licença, senhor. Senhora, por favor, afasta. FBI, passe livre pra furar fila. Pronto. Ela aproveita os privilégios, né? Tem policial que vai no barzinho, mano. Toma uma cerveja. Toma um cafezinho. Nunca paga, mano. Sandra Bullock queria pegar o Keanu Reeves. Pior que eles fizeram um filme juntos, velho. Como contribuiu ontem à noite, botando você mesma e cinco agentes em risco... Ué, ela ajudou, mano. Não, tudo bem que deu perda ali, né, mas... Ô, Mike, me dá um pote. Eu queria o pote dela, velho. E aí, como vai indo? Tudo bem? Esse maluco não é aquele cara do mulher gato, velho? Tá fazendo um trabalho só pro cumprimento da lei. Eu vou ajudá-la a ver por dentro. E aposto que ela vai fazer o mesmo por você. Mesmo papel, é. Quase o mesmo papel, velho. Eu mandei fazer esse aqui no mesmo cara que tatuou a minha boda. Como é que é? Cadê essa tatuagem, cara? Faz a transmissão que vai ao vivo e é... Caraca, ela é mó masculina, velho. Parece a caminhoneira. Que tatuagem legal pra fazer na boda. Aí você vai ter que falar com a Anitta. A Anitta não fez na boda, fez no brioco. É, mas o caneco fica onde, mano? Isso não é nada. Olha aqui. Recomendado pela minha filha. Site Vista a Selly. Meu Deus, os caras do FBI, velho. Caraca, olha essa inteligência artificial, mano. Que isso, cara? A não ser que seja concurso pra Miss Buxuda. Olha a risada dela, velho. Parece um porquinho, velho, rindo, cara. Aquele porquinho do Black Mirror. Credo. Tira isso, mano. Ih. Lá, ele. Nossa, vão ser demitidos, hein? Vão ganhar uma suspensão esses caras. Que isso, cara. Olha lá, eu sabia que ele ia chegar na hora, velho. Piada-chaves. Uou. E o Phil? Não seria assim. A cara desse boneco, velho. Ih, vai. Vai se sair muito bem. Ele deu um tapa na redondinha ali, velho. Mano, brincar de lutinha com mulher é muito bom, né, velho? Você tem que ter uma amiga, velho, pra você brincar assim. Que parte disso deveria me chocar? Caraca, o maluco tá vivendo o sonho, velho. Podopio, sorriso, número de sapatia. Rapaz, ele fez um movimento aqui, ó. Muito perto da virilha, mano. Então eu tenho que usar roupa de banho. Acho que ela nunca usou roupa de banho na vida, velho. Tem amiga pra brincar de lutinha? Não mais, cara. Tem que arranjar. Um lugar que eu não quero nem saber. Ó. De novo, cara. O maluco no mesmo filme deu dois tapas, velho, na jaca da Sandra Bullock. Meu irmão, o rosto desse cara parece a máscara do Michael Myers, velho. Só que menos branca, né? Ó, o Michael Caine. Fazendo papel de velho, mano. Caraca, esse cara nunca foi novo na vida. Eu acho que essa é a coisa mais civilizada a fazer, não é? Olha lá. E o cara gostou ali, velho. Sim, é sempre sim e nunca é. Engraçado que o Alfred tá com a voz do Batman, mano. Caraca, mano. É caminhoneira mesmo, filho. Ela é tipo aquelas mulheres das branquelas, velho. Caralho, foi mó barulhão, velho. Passando o dedinho ali na rodela. Meu irmão, sair com uma mulher dessa não dá não, cara. É só prejuízo, mano. E ela não vai querer dividir a conta. Meu irmão, ela anda igual um malandro, cara. Cara, que gravata é essa, mano? Olha a gravata desse maluco, meu irmão. Que porra é essa? Ixi. Ou gostar de outro homem. Oxi, que que é isso? Ela machucou o joelho. Faixa de pedestre? O cara não quer dar preferência? Ela é um caso perdido, cara. Desiste. Já tá ensaiando, mano. Olha lá, ó. Tá mandando bem, cara. Pô, ela tá se entregando, cara. Ela... Eita. Vai depilar tudo, será? Até onde o som não bate? Aquele lanchinho justo, né? Tem uma leite aqui. Manda imagens digitais para os monitores. Caraca, mano. Nessa época já tinha essa tecnologia absurda. Só não era 8K ainda, né? Mas onde será que ela está? Por que será que tá demorando tanto? A clássica transformação, velho. Os caras tudo vão querer macetar ela. Você vai ver. Pior que ficou bom, hein, cara. O que que um vestidinho não faz com a mulher, né, mano? Vestidinho colado, curto. Não tem como errar, não, cara. Caraca, o vestido da outra ali, mano. Dá pra ver o umbigo dela. Olha só. Que maçãs, hein? Que maçãs. Nossa senhora, velho. A mulher não sabe andar, não, porra. Entrando na cidade da barra. Tudo bem, gente? VT rodando. Cara, que tecnologia, né, mano? Rapaz. Tudo ao vivo, mano. É quase um IRL. O sonho dos streamers que fazem IRL é ter um broche desse aí, mano. O que que é isso? Meu Deus, morreu! Ela é esquizofrênica, gente. Calma. Eu mordi o pãozinho e esqueci de orar. Meu Deus, é muita vergonha ilha, cara. Rapaz, o cara tem um gingado ali, velho. Parece a dona... Parece a dona... A dona Florinda, velho. Esse sorriso dela é muito... Esse sorriso... A risada dela é muito boa, velho. É que eu não durmo há dois dias. Eu te dou um biscoito. Acho bom ser dos grandes. Queria comer o biscoito dela, velho. Nossa senhora, velho. Nossa, essa mulher não tem fundo, não, velho. Caralho, velho. Amigão, velho. Que? O que que ele falou, mano? O que que esse cara tá maluco? O cara tá doido pra macetar o novinho ali, mano. Da mulher gato. Ah, por isso que ele tava tão grande, velho. Tá explicado. Tá legal, tá legal, tá legal. Tá feliz, seu... Meu irmão, ela escondeu essa... Na peteca, mano? Ela tá caindo no conto, velho. Ela queria, filho. A carinha. Ficou só no cheirinho. O cara tem maior autocontrole, né, bicho? Mas é porque também tá cheio de mulherão, velho, no lugar. Aí ele quer escolher alguma. O ego dele é desse tamanho, mas o equipamento é desse... Caralho, tá esculachando ele, velho. Todo mundo vai achar que ele macetou ela, velho. Nossa, parece a Branca de Neve cantando. Meu Deus, é esse o show dela, mano. É, esse show tá bacana, velho. Rapaz... Tá um pouco curto, né? Ela tá parecendo aquela Zalemor, velho. Do Oktoberfest. Não, espera ele se mexer. Espera! Espera! Meu Deus, cara. Até aqui estava bom. É óbvio que ela ia fazer em perda, né? E as candidatas estão ativamente envolvidas na tentativa de acabar com a dependência da América ao fumo. Então eu diria que o Cavaleiro vai pensar duas vezes antes de acender outro cigarro. Ela respondeu bem até, mano. O combate é o tabagismo. E eu não tenho amigos porque eu trabalho de segunda a segunda. E você não faz ideia porque eu sou do jeito que eu sou. Mano, não era pra ela ser uma missimpatia, velho? Antes temos mais o que fazer aqui. Não, já terminamos. Hã? Atira? Até parece que ela ia atirar. Coz de uma rosquinha, velho. É, você caiu, velho. Fica bem molhada, hein? A rádio tá no camarim. Gente, olha a nossa menina. Começou a live na Twitch, velho. Hot Tub. Mas tem que ser artístico, velho. Aí pode. Eita. Silicone? Pera aí, vai botar no popote? Ah, tá. Pô, é tão pequenininho assim, cara? Ah, spray pra cabelo. Finalmente uma coisa que eu conheço. O cara vai meter o spray no furico, velho. É sacanagem. Nossa senhora, que sorriso é esse, gente? Qual é a coisa mais importante de que a nossa sociedade precisa? Seria uma punição maior para quem violar a condicional, Stan. E a paz mundial. Olha a cara de vocês. Estão brincando. Qual é, gente? É brincadeira. Definitivamente não era a Rayman. O que é isso, velho? Ela tá... Definitivamente não. Nossa, mano. Travou. Não pode juntar pizza com cerveja. Sabe quantas calorias tem nisso aí? Vai tudo pra já que sai, menina. Cuidado. Tempo. Claro que eu vou dar. Opa. E o tempo? Ou ela é uma frustrada que queria ser a minha simpatia. Ou ela nunca teve oportunidade, né? Ou, na verdade, ou já talvez teve, mas não conseguiu. Que grita é esse? Nossa senhora, velho. Que que é isso? A pizza foi tudo pros airbags, mano. Pô, aparece uma música que os Street Boys fariam. Pô, a gente tinha que ver mais filme da Sandra Bullock, velho. Ela é música pros ouvidos. Rapaz, essa Miss Havaí é bacana, velho. Se a Sandra Bullock ganhar, vai ser muito roteiro, na moral, velho. Frank, o assistente dela. Frank? O Frank imbecil? O nome. Caraca, velho. Pô, esse concurso aí tá muito ruim dessas roupas de banho, velho. Roupa de banho não faz nem sentido, velho. Porque você tem que tomar banho pelado, cara. Você vai botar roupa pra tomar banho. Que imitação é essa, mano? F. Williams estuda música. Ela acredita no poder curador da música. É, a voz do tio Phil. Caraca, é mesmo, mano. Eu nem tinha reparado. Se empurrar pra cima ajuda. Foi o que ela disse. A terceira colocada é... Olha essa cara, velho. De decepção, mano. Pô, é muito ruim, velho. Vai, coitado de segurança, velho. Se tivesse mais em forma... O cara vai ser muito f***. Vai ser a cabeça dela explodir mesmo. Pô, é difícil assim tirar, mano. Cara, uma hora é pra tirar. O velho tá fingindo que nada tá acontecendo, velho. Olha que porradão, velho. Pô, matou o cara, né? Agora que ele se tocou, mano. É, e quando ele desconhecer, é conhecer a fundo. Lá nele. Quando voltarmos pra cidade, depois que fizermos os relatórios, você ficar feia de novo. Você ficar feia de novo. Pior que mulher se amarra nesses caras, né, velho? Quando o cara é diretaço assim, sempre dá certo. Beijinho feio da p***. Ah, agora sim. Vai até pegar na jaca agora. Tadinha, velho. Tá com o nariz quebrado, cara. Olha o que eles colocam pra ajudar no nariz, velho. É o p*** do adesivo, mano. É pra dar um xaropim também. Como é que é? Eu quero mesmo a paz mundial. Parece que pra virar a missa tem que querer a paz mundial, velho. Se a paz é mundial, então o Palmeiras teria que sair do mundo? Para com isso, velho. O Palmeiras é campeão aí do Brasileirão, velho. Você zoando. O Palmeiras é campeão aí do Brasileirão, velho. O Palmeiras é campeão aí do Brasileirão. O Palmeiras é campeão aí do Brasileirão.